Eu imagino que você já viu essa foto na internet, talvez quando era criança ter clicado em um link estranho e tomado um jumpscare com essa imagem, e um grito absurdamente alto, ou até mesmo ter visto creeppastas no YouTube ou na internet em geral. Se esse é o caso, você deveria saber que essa imagem desrespeita uma creeppasta muito famosa na internet, chamada de Jeff the Killer. Bom, a origem dessa imagem é bem enigmática, pois se você não pesquisar a fundo, vai parecer que essa imagem apenas surgiu na internet do nada, lá em meados dos anos 2010 a 2015. Porém, essa foto acaba sendo bem mais antiga que isso, porém nesse vídeo, eu não vou falar apenas sobre a misteriosa origem da imagem do Jeff the Killer, e sim, da triste história por trás da pessoa dessa foto. Sejam bem-vindos à triste história por trás da imagem do Jeff the Killer. Nossa história começa quando eu acabo por cair nesse post do Redis. Aqui, o usuário DemonRacer034 fez um post no subreddit do André Young, falando disso aqui. No vídeo do Andresitos, sobre quais creeppastas ele quebraria na porrada, ele disse que tinha medo da imagem do tal Jeff the Killer. Aqui está a imagem original, que foi editada por uma creeppasta tão xuxa. E podemos ver essas duas imagens, a primeira do Jeff the Killer, e a segunda aparenta ser de uma criança. Bom, a imagem em si é bem realista, parece bastante que essa seria a imagem original, porém, incrivelmente não é. Aparentemente, essa imagem seria uma montagem, e pela internet foram criadas várias teorias de qual seria a origem dessa imagem. Porém, nessa imagem, vemos apenas uma das várias que tem pela internet. Em seguida, eu pesquiso mais na internet para achar a origem dessa imagem. Eu consegui achar várias montagens do Jeff the Killer, e ao final, eu acabo achando um post no site Amino, falando um pouco mais sobre essa imagem misteriosa. E agora eu vou ler uma parte da postagem para vocês. No site The Daily Dot, Fernando Alfonso relata sobre algumas das possíveis histórias que poderiam ter originado essa lenda de horror na internet. Como a história descoberta por membros da comunidade do Fochã. O primeiro conto de Jeff o Assassino é provavelmente este estranho vídeo lançado em 2008, publicado por Cessure. A origem de Jeff, desde aquela época, explodiu em um meme, incrivelmente popular, se transformando em centenas de encarnações assustadoras. Incluindo histórias, imagens modificadas por photoshops, ainda mais aterrorizantes. E até mesmo videogames. A pergunta é, onde é que essa foto primeiramente apareceu? Uma comunidade dedicada a lendas urbanas e ao sobrenatural queria descobrir. E apesar de haver um monte de teorias, uma delas parece ser a mais plausível e arrepiante. Escreveu Fernando Alfonso, no outono de 2008, uma garota chamada Kate Robson, supostamente postou uma foto granulada de si mesma. Tomada ante um armário, num mural de fotos aleatórias de Fochã. Assim como se desenvolveu a história, a garota sofreu bullying, incansavelmente, por seu peso. E mais tarde, a garota teria cometido suicídio. Esse aqui seria o suposto recado do irmão de Kate. Atenção, Fochã. Ontem encontrei minha irmã, no seu quarto, chorando muito. E eu lhe perguntei porque ela estava tão para baixo. E ela me disse que era por causa de ela ser gorda. Eu fiquei furioso, exigindo que ela me contasse quem havia feito isso com ela. Ela me contou que havia postado sua foto em um site chamado Fochã.org. E ela continuou dizendo que esse site havia se divertido, às suas costas. E postado edições de sua imagem. Eu estou abismado. Bom, a história é bem pesada e triste. E seria um infeliz caso se tudo fosse real. Porém, o relato do Reddit que eu acabei de ler para vocês é uma mentira. Um post criado para fazer rebullying com a mulher que seria teoricamente o Jeff the Killer. Bom, essa Kate Robson realmente existe. Porém, ela seria apenas uma das possíveis pessoas que seriam a imagem original do Jeff the Killer. Porém, novas redes de cobertas apontam para uma nova pessoa. Com muito mais chances de ser. Essa pessoa se chamaria Mariko. E bom, depois de apresentar para vocês todo esse contexto. Agora eu irei apresentar para vocês a verdadeira e triste história por trás da origem do Jeff the Killer. A primeira menção documentada de Mariko na internet foi em 14 de abril de 2004. Em um tópico da Futaba. Imagens e vídeos dela foram documentados em uma página do InfoSec. Que para quem não sabe, era tipo um Google pré-histórico. A página era operada por, entre aspas, o seu namorado, o Suzaku Maru. A página funcionava como um diário de dieta de Mariko. Tentando perder peso. O pico de assédio dirigido a ela ocorreu em um período de 3 dias. De 20 de maio a 22 de maio. Vários tópicos do 5 Channel e do BB Spink se referiram a ela como a Net Idol que superaria a Sonoko e Terume. E mesmo pesquisando, eu não achei quem seriam a Sonoko e a Terume. Mais tarde, um consenso foi estabelecido entre os membros em vários fóruns da internet. Acusando o Suzaku Maru de ter um relacionamento instável com a Mariko. Devido a forma como ele postou as fotos dela. E não está claro se Mariko consentiu ou não com a criação da sua página no InfoSec. Também foi teorizado que o Suzaku Maru estava tentando gerar lucro com o tráfego proveniente do ataque de pessoas que descobriu a Mariko. Uma tentativa de apagar a presença da Mariko e do Suzaku Maru na web aconteceu por volta de 20 de maio do mesmo ano. Porém, devido a recepção negativa esmagadora que obtiveram com a tentativa da exclusão das páginas relacionadas a eles. O público do site se juntou e começaram a fazer várias edições com o rosto da Mariko e do Suzaku Maru. Porém, o maior foco acabou sendo na Mariko e eles começaram a adicionar imagens com legendas anexadas a páginas. Em páginas que os próprios não tinham controle. Com alguns até descrevendo sadicamente a forma que gostaria de torturar e matar os dois. Existe um intervalo de 14 meses entre o encerramento da página e o aparecimento da primeira citação conhecida como Jeff the Killer. A página foi fechada em maio de 2004 e a primeira citação foi em julho de 2005. A ideia geral entre os membros que fizeram a investigação sobre a origem por trás do Jeff the Killer era que a imagem usada para as edições do mesmo foi tirada depois de maio de 2004. De um possível vídeo que possivelmente foi excluído e perdido. Vídeo esse gravado por Suzaku Maru sobre a Mariko. Especialmente porque teoricamente havia pelo menos 3 vídeos dela, sendo 2 considerados perturbadores devido a maneira com a qual ela olhava para a câmera. A possível razão pela qual é difícil encontrar material dela foi por causa de um raro caso de usuários do 5 Channel se unindo e protestando contra os atos cometidos a Mariko, fazendo com que os arquivos não fossem arquivados. O namorado de Mariko, conhecido como Suzaku Maru, desempenhou um papel significativo na manipulação e compartilhamento de fotos editadas da Mariko. Essas imagens editadas pretendiam zombar de sua aparência e foram compartilhadas em plataformas online. A investigação revelou que o motivo deste assédio pode ter sido a monetização do ódio dirigido a Mariko. As imagens compartilhadas mostraram o toque perturbador e sinistro do seu namorado, aumentando o mistério geral em torno das origens do Jeff the Killer. Os detalhes exatos do Jeff the Killer permanecem desconhecidos. No entanto, especulações surgem que a imagem foi criada por alguém do grupo de indivíduos que assediava Mariko. Referências de lendas japonesas podem ter sido usadas e o rosto de Mariko pode ter sido manipulado para criar o infame efeito de pó branco. E as características grotescas associadas a Jeff. A imagem ganhou força na web, levando assim o surgimento da lenda. Bom, ao final de tudo isso, eu fiquei me questionando como estaria a Mariko hoje em dia, se ela estaria bem ou não. Mas infelizmente eu não achei nada. Bom, tem várias teorias de quem seria a mulher por trás da imagem do Jeff the Killer. Nesse vídeo aqui, eu trouxe apenas uma. Porém, segundo a comunidade que investiga a origem desta imagem, também seria possível ser essas pessoas aqui da tela. A última que foi teorizada, mas já foi desconfirmada, foi a Heather White. Ou como todo mundo a chamava, Kate Robson. Sim, é a mesma que eu falei no começo do vídeo. Ela mesma, em uma entrevista feita por um usuário do Reddit, desmentiu que ela seria a origem por trás dessa imagem. Então hoje em dia, ainda não temos certeza de onde ela veio. Porque para isso, precisaríamos achar o verdadeiro criador da foto. Mas o mais provável até hoje seria Mariko. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. E comenta se você gostou, que eu trago mais vídeos nesse estilo. E me fala se você gostou de eu ter postado dois vídeos na semana. Que assim eu posso trazer mais vezes dois vídeos na semana. E bom, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.